Na passada sexta-feira, a Universidade de Lusófra do Porto realizou mais um webinar, desta vez dedicado ao segundo dia do Multiplex. O evento foi organizado pelos estudantes e professores de comunicação audiovisual e multimédia. Decorreu via Zoom e teve como objetivo dar destaque e visibilidade a todos os trabalhos realizados pelos alunos finalistas do curso. As apresentações, que em anos anteriores decorreram no Espaço Mira, este ano foram adaptadas para o espaço digital. Devido ao surto de Covid-19, tudo o que estava planeado no início do ano acabou por se alterar. O professor Rodrigo Carvalho fala-nos do que mudou. Um semestre muito particular devido ao confinamento e à quarentena. Então, os planos académicos e os planos projetos que tínhamos foram todos alterados e tudo foi reinventado para ser feito a partir de casa. Muito bem. E o que era suposto ser uma exposição pública em um espaço, numa galeria em Numira, acabou por ser esta sessão online com os trabalhos que deviam estar lá expostos, mas foram feitos em casa, foram expostos em casa e criados em casa, e visionados aqui no Ecrã. À abrigação, os estudantes exibiram alguns projetos de videomapping, que por outras palavras, consiste numa técnica de projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares. Numa segunda estância, apresentaram vídeos inspirados nos filmes de Júlio Bressan. O cineasta brasileiro tem encontro marcado com os estudantes numa primeira fase do multiplex, mas por força da Covid-19, isso acabou por ser alterado. Por fim, antes dos professores fazerem algumas apreciações, os estudantes exibiram mais duas curtas-metragens. Terminada a sessão, Catarina Ribeiro, aluna finalista do curso, em declarações ao Notícias Lusófona, falou da importância desta iniciativa. É muito importante para nós termos a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho e também é uma forma de nos exigirem que nós trabalhemos com o nosso máximo esforço, com a máxima qualidade possível.